O Ferro é expedido daqui. O Templário no comando é Rupert Ferris e ele é o nosso alvo número um. O segundo alvo é Sir David Brester, que tem uma bugiganga que pode nos arruinar nessa guerra deplorável. Podem cuidar disso? Mas que pergunta! Ah, sim! Erro meu! Senhoras e senhores, os invencíveis Gêmeos Frying, todas as noites em Covent Garden. George, francamente, eu estudei as plantas do laboratório e cobri todas as rotas. Eu tenho tudo o que preciso. Vem aqui. Mandarei seus cumprimentos ao Ferris. Depois, George, temos que pegar um trem. Jacob! Evie! Eu credo que vocês! Coitado, está mais receoso do que nunca. Os anos não o trataram bem. Evie Fry, onde você conseguiu isso? No mesmo lugar que você, Jacob. Desverta-se. Não morra! Quanto tempo ele pretende continuar assim? Está atrapalhando os outros operários. Calha a boca dele e conserte a máquina. E me traga o Laudan para a minha cabeça. Até pra já. Trancada. O que pensa que está fazendo? Agora é igual a gente que crie problemas. Ninguém entra ou sai, a menos que haja um problema. Eu paro as máquinas, aquela porta abre e eu terei minha rota até o Ferris. Sempre trabalhe na correria. Não, 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 não. Estão se apoiados? Temos que arrumar! Antes dos guardas se amarem!